Libra, sejam muito bem-vindos à sua leitura de tarô. Aqui quem fala é a Lívia. Eu sou terapeuta integrativa, taróloga e convido você, pessoa da Constelação de Libra, a participar da sua leitura bônus. Libra ganhou uma leitura bônus essa semana. Libra, o vídeo de vocês ficou em quarto lugar na questão das visualizações. Por isso que vocês estão ganhando essa leitura. Então, se você quiser, já pega a sua água. A minha já está aqui. E a água vai receber a energia dos Cristais Reiki. No final é só consumir a água. E vamos lá ver o que as cartas têm para mostrar. Então, foca a sua atenção aqui, Libra. Espero ser portadora de boas notícias. A leitura é geral, é coletiva e é temporal. Então, você tem que adequar as informações recebidas aos setores e acontecimentos da sua vida. Iniciamos com a Carta da Justiça, Libra. Inclusive, muitos tarólogos consideram que é a própria Carta de Libra. Iniciamos com dois arcanos maiores e a Carta do Imperador. os enamorados, cinco de espadas. Vou pôr para cima aqui. Sete de copas. Clarifique-se, sete de copas. Um momento de justiça, Libra. O valete de copas e o quatro de paus. Dois de ouros. Nove de ouros. Oito de paus. Rainha de ouros. Librianos. Olha a justiça divina atuando na sua vida, as leis universais, fazendo com que situações que estavam paradas aconteçam, tá? Então, você vai ter que encaixar em que setor da sua vida isso está acontecendo. Vê a Carta dos Enamorados. A gente pode, sim, estar falando de um relacionamento afetivo, mas a Carta dos Enamorados é muito além disso. aqui, Libra. A gente vê você tomando à frente o controle da sua vida e saindo de um processo de ilusões, que seria representado aqui pela Carta dos Sete de Copas. Está cortando embaixo, né? Aqui. Pela Carta dos Sete de Copas, tá? O Sete de Copas fala dessa questão da ilusão, sabe? Eu acredito em uma coisa e eu não enxergo que não é bem assim. Ou eu esperava que fosse diferente. Aqui tem mais ainda. Porque pra muitos, pra muitos, parece que você foi colocado ou colocada de propósito aqui. Tá? Então, qual é o setor que você trouxe aqui pra mesa? Nesse setor que você pensou, tá? Nesse setor que você trouxe aqui pra mesa, alguém mentia pra você. E pra muitos, sim. É um casamento, um relacionamento sério, um relacionamento fixo, vamos dizer assim. Quando a gente pergunta sobre a questão de qual era o obstáculo aqui na situação. O próprio Sete de Copas já vem na posição de um obstáculo. Só que, além disso, tem essa questão do valete de copas. E a Carta do Valete de Copas, principalmente se você trouxe o setor de relacionamentos afetivos, fala de um grande desapontamento. Tá falando muito forte aqui, tá? Ou se é dentro da situação familiar. Mas fala de um grande desapontamento com essa pessoa. Fala de... Outra coisa. Uma situação que foi passageira, que pode ter te beneficiado. Ou um lado, um aspecto dessa pessoa que você gostava muito e hoje ela já não tem mais o valete de copas. Por quê? Fala de imaturidade essa carta. A Carta do Valete de Copas fala de alguém que, muitas vezes, pode não assumir as responsabilidades quando ela vem invertida. E talvez por essa pessoa não ter assumido essas responsabilidades, você, de uma forma ou de outra, acabou tendo que equilibrar as situações e ficou preso ou preso ou preso aqui nessas ilusões. Outra coisa, Libra, aqui com esse valete de copas do jeito que ele veio aqui, porque é assim, ela pode estar falando de oportunidades, essa carta. Todos os valetes falam de inícios na vida da pessoa. Só que a questão do valete de copas sair aqui ao lado do sete de copas e clarificando a questão da carta de obstáculo é como se essa pessoa tivesse, em algum momento, iniciado uma nova fase na vida dela ou ela quis, ou ela tentou, só que para que ela fizesse isso, para que ela tivesse esse novo início, você ficou preso ou presa aqui nessas ilusões. E que ilusões eram essas, Lívia? Nesse início que essa pessoa tentou, só que para que ela pudesse se jogar em um novo início, ela tinha que manter Libra, ó. Gente, aí está muito forte a questão familiar aqui, ó. Ou uma empresa, se é esse o setor que você trouxe, vocês viram que eu puxei e ficou na mesa, tá? Aqui, é como se... Alguma coisa teve que ser sacrificada aqui, né, Libra? Para que essa pessoa alcançasse o que ela queria. E, pelo jeito, não foi nada que era dela que foi sacrificado. Foi o seu. Tá? Então, você sacrificou muitas coisas que você queria, ou que você esperava, que você almejava, ou mesmo que você fazia, cada um vai ter que encaixar como faz sentido, mas você se deixou de lado. Aqui, você pegou os seus sonhos, colocou na gaveta para temporariamente viver os sonhos dessa pessoa. Permitir com que ela fizesse o que ela queria, o que ela almejava, o que ela sonhava, tá? Porque aqui a gente está falando de alguém por quem você tem estima, alguém que você ama, que você gosta. Pode ser um parceiro romântico, um filho, tá? Ou outra pessoa da família. Então, aqui a questão desse sete de copas, do jeito que caiu aqui, isso também foi a questão da imaturidade por parte dessa pessoa, porque o valeste de copas fala de abuso. Tá? Então, uma pessoa que abusou do poder de abusar. De quem? De Libra. Isso que eu estou entendendo. A carta... Do quatro de paus, eu quero clarificar. É, mas essa tranquilidade que tiraram é o que está sendo devolvido aqui para você agora. E essa que é a questão de justiça, tá, Libra? E quem está trazendo isso é a espiritualidade. Só que assim, ó, com Libra que eu estou conversando aqui, não tem nem ideia desse período que vem pela frente de tranquilidade para você, as coisas se ajustando e você finalmente conseguindo colocar as coisas na sua vida em ordem. Por quê? Porque você para de tentar equilibrar as coisas dos outros. Isso só te desgastava emocionalmente. Só que o fato de vir no oculto aqui é como se nem você percebesse, às vezes, o tanto que você se doava para as pessoas e para as situações e se colocava de lado, Libra. Vamos lá. Foca atenção aqui. Vamos ver o que vem aqui. Seis de paus. Nossa, seis de paus, cinco de paus e te digo mais. Para quem está conectado aqui no jogo, independente de qual é o setor que você trouxe para cá, a partir do momento em que você sai desse período de ilusões, parece que tem alguém que não gosta aqui, tá? Porque você vai alcançar uma vitória e isso vai criar um conflito, Libra. Não sei se é a família que você trouxe para cá, se é dentro desse relacionamento afetivo, só que o fato é que Libra mudou. Libriano que se conectou aqui a essa leitura, tá mudado, tá mudada. Vem aqui essa carta da rainha de paus, representando a sua energia, a energia de uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa intelectual, uma pessoa que toma a frente das situações da própria vida, de uma pessoa magnética que atrai as oportunidades. E olha aqui, você deixando todo tipo de peso, mentiras e enganos para trás. Se você trouxe o setor de relacionamentos afetivos, é como se essa pessoa durante algum tempo tivesse tentado mentir para você ou conseguido, né Libra? Te enganou. Essa carta fala sobre isso. Só outra coisa que pode representar aqui, se é setor de relacionamentos afetivos, é uma terceira pessoa nessa história. A carta dos enamorados fala de opção de escolha. A carta dos enamorados fala sobre isso. E decisões importantes a serem tomadas. E eu sinto que foi você que tomou essas decisões importantes referente a essa pessoa aqui, o seu par, que contou mentiras e tudo. E a gente vai entender aqui o que está acontecendo. Porque essa carta do quatro de paus, ela fala de uma falta de estrutura. Só que eu sinto que isso era no passado. Então Libra, com quem eu estou conversando aqui, é como se você mesmo tivesse estruturado a sua vida, a família, os seus negócios. E isso é parte dessa justiça. Isso é parte do momento do imperador. O imperador controla, mas ele domina tudo. Por que ele domina? Porque ele está no controle. E é como se você estivesse se colocando no controle da sua vida. É isso mesmo. Inclusive na parte emocional, o aso de copas. Clarifica essa situação para quem trouxe setor de relacionamento afetivo. E volta o dois de ouros. Que estava antes no início. Para quem trouxe setor de relacionamento afetivo. É, gente. Para quem trouxe setor de relacionamento afetivo, tem grande chance de uma finalização. Ou vocês já finalizaram ou se afastaram. Tá? O motivo disso tudo. A imprudência, a irresponsabilidade dessa pessoa que foi trazida aqui para a mesa. Causando grande insatisfação na vida de Libra. E olha, rompendo um relacionamento. Tá? É definitivo, Lívia? Não sei. Não sei. Porque essa torre aqui representa a estrutura que não tinha base. Mas, sempre é possível reconstruir. Até aqui veio mostrando essa situação. Tá? Para quem trouxe setor de relacionamento afetivo, pode sim ter... Ter... Agora veio o dois de novo aqui. Pode sim ter acontecido de uma terceira pessoa envolvida aqui. E essa questão das mentiras. Ó, eu vou mostrar para vocês o fundo do deck. Só confirmando, tá? Se é outro setor, Libra, aí tem alguém envolvido aí na história. Mas, com certeza, essa pessoa não deveria estar aí. Dando palpite. Trazendo conflito. Mas, é o setor familiar, Lívia. Então, tem alguém aí sobrando nessa história. Além das pessoas da família. Olha lá. Tá vendo? E tá no oculto. Agindo no oculto. A carta da lua fala de família. Fala de coisas escondidas. Então, tem alguém... Agindo nessa situação. Qual é o conselho para quem trouxe setor de relacionamento afetivo? Vou pegar mais uma. Libra, se você quiser falar comigo, me chama no WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo. Tá? Se você quiser uma leitura na sua energia. Libra, o conselho é o seguinte. Se é relacionamento afetivo, a gente viu que essa pessoa, ó... Deixou com que alguém invadisse a energia do relacionamento. Então, aqui pede para que você, temporariamente, tá? Se recolha. E deixe também que essa pessoa trabalhe pela relação. Foca em outros setores no que te traga satisfação. Porque você tem aí uma justiça para acontecer na sua vida. Uma colheita. Tá? Então, foca nisso por hora. Aqui, se são outros setores. Tá? A família. Outro setor. É... Aqui você precisa fazer cortes. Cortes de algumas influências externas. Tá? Que é... Olha lá. Porque tem alguém apunhalando você pelas costas. Pode ser uma pessoa que nem faz parte da família. Tá? Pode ser algum outro parente. De qualquer forma, pede para que você seja seletivo, seletiva. Sobre quem vai ficar sabendo da sua vida e desse novo início. Dessa nova página, tá? Porque você vai virar a página, encerrar um ciclo e começar outro. Seleciona para não acontecer isso de novo. Porque você não sabe quem que está agindo no oculto. Tá? E por enquanto não veio cartas aqui mostrando que isso vem à tona. Tá bom? Eu espero ter ajudado, Libra, com essa leitura. Muito obrigada pela sua curtida no vídeo, pela inscrição no canal. Se quiser falar comigo, me chama no WhatsApp. Tá? Eu estou à disposição. Agora é só você tomar a sua água. Mais uma vez, obrigado. E até a próxima leitura, Libra.